Apresentamos ao Governo, vamos apresentar este documento, como aos partidos políticos, exigindo que haja um aumento salarial de 6,5%, com um mínimo de 85 euros para todos os trabalhadores da administração pública. Com o visto a repor, poder de compra, que foi perdido pela inflação que tivemos há dois anos atrás, mas que também já tem como resultado o acumular de perdas, desde 2009, 2010 para cá, que é importante ter em consideração. E há aqui uma oportunidade, mesmo aquelas forças partidárias que acham que o Governo anterior podia ter ido mais além, têm agora uma oportunidade na negociação do Orçamento de Estado para corrigir aquilo que não houve condições para fazer naquela altura. Felizmente, as contas públicas continuam saudáveis, prevê-se a existência do novo superávit, a gente tem dito governar é optar, e então optem também pelo conjunto dos trabalhadores da administração pública, reformando, adotando dos recursos humanos necessários para corresponder àquilo que são as necessidades dos cidadãos, e por essa via, com equidade e com justiça, tudo isto possa ser tratado. Como digo, estamos até dispostos a negociar com o Governo a valorização do acordo que celebramos, e até celebrar outro até o final da legislatura, lá esse, até 2028.